O que é que estão a fazer no YouTube? Minimizem já esta janela. Já. Ah, um bocadinho menos batatuna. Ok, desculpa. Estamos de volta com mais notícias geek. A Sony já anunciou uma versão miniatura da sua primeira consola e vai se chamar Playstation Classic. Vai sair dia 3 de dezembro e vai custar 99 euros e 99 cêntimos. É verdade, Luís. Vai incluir 20 jogos, entre eles o Final Fantasy 7, o Tekken 3, entre muitos outros ainda por revelar. Eu quero saber quando é que vai sair uma clássica da Nintendo 64, ou da Dreamcast, para ter jogos intemporais como Shenmue ou Legend of Zelda Majora's Mask. És muita nerd. Jogos são para totós. Já diziam o marciano-mercenário Ajax na Liga da Justiça e Batman, coletânea número 3, em 1993. Ok. Notícias menos felizes. A Telltale Games, o estúdio por trás de jogos de aventura como Walking Dead, Batman, Game of Thrones, Guardians of the Galaxy e Wolf Among Us teve que despedir grande parte da sua equipa e cancelar projetos, anunciando assim o inevitável fim do estúdio, não é verdade? Ele já tinha muita má fama por não pagar aos trabalhadores e por estar a adquirir demasiadas propriedades intelectuais. Tornou-se claro que já não vão existir as prometidas adaptações do Stranger Things, X-Files, House of Cards, Morangos com Açúcar, Inspector Max, e o preço certo em euros. O que eu não dava para ter um jogo no qual tome decisões difíceis pelo Fernando Mendes. A atriz porno Stormy Daniels e o presidente Donald Trump estiveram mais uma vez na ribalta. Ah lá, mas isto agora é um programa de política, Luís? Calma-se ainda, isto está relacionado com videojogos. A atriz comparou o pênis do Trump ao Toad, a personagem cogumelo da série de jogos Mario Kart. Sei, sei, Luís, mas isto são exceções muito graves da parte de Stormy Daniels. Espera aí, estamos a receber uma notícia de última hora. Declarações oficiais de Toad. Estou chocado com esta acusação, diz ele. Nunca pensei que a Stormy Daniels revelasse o meu esconderijo secreto de longa data. Vou ser obrigado a encontrar outro. Oh meu Deus, perturbador. O Trump vai ter que arranjar outro pênis, basicamente. Sim, só espero que arranje um pênis tão engraçado quanto o Toad. Vamos fazer mais piadas sobre isto. Outra coisa que se revelou, para além do pênis do Trump, é o novo trailer do... Death Stranding. Death Stranding, exatamente. Bom jogo, bom jogo. Para quem não sabe, é o jogo que Hideo Kojima está a preparar, o famoso e icónico autor da saga Metal Gear. E não é que ao 22º trailer deste jogo ainda não se percebe absolutamente nada do que é que está para ali a acontecer. É verdade, Luís, mas este monstro é quase tão perturbador quando visualizar o pênis do Donald Trump. E tão ou mais alucinante quanto este trailer do Death Stranding, é o trailer da Capitã Marvel. Capitã... Capitã Marvel? Capitona. Capitã Marvel. Bem, o que interessa é que finalmente percebemos um bocadinho da história. A Carol Danvers vai sofrer de amnésia e tentar conciliar os seus superpoderes com as memórias que está a recuperar. Quem é esta heroína, Senna? Não conheço. Não. Bem, tal como sendo o trailer é uma mulher com superpoderes que vem do espaço e chega à Terra nos anos 90. Dá para ver pelo blockbuster no qual ela aterra. Ok. E o que é um blockbuster? O blockbuster é o Netflix da Idade da Pedra. E a Marvel continua a dar carters à televisão porque anunciou séries que se vão focar em várias personagens dos Vingadores como o Loki e a Feiticeira Escarlate. O que gostava era que adaptassem personagens mais obscuros como a Garota Esquilo. Hum. É. Feiticeira Escarlate, Garota Esquilo... Bora fazer um jogo? Bora, eu adoro jogos. Vou-te dizer nomes de super-heróis e tu dizes-me se eles existem mesmo ou se fui eu que inventei. Ok. Ok. The Gay Ghost. Real. É verdade. Hellcow. Real. É verdade. Arm Falloff Boy. Real. Matter Eater Lad. Real. Conheço, conheço perfeitamente. Pepsi Man. Real. Não falhas nenhuma. Dr. Bong. Real. É verdade. Eram todos reais realmente e todos horripilantes. Muito estranhos. A imaginação dos autores ao longo das décadas era muito fértil. E pronto. Lembras-te do Space Jam? Claro. É um dos grandes clássicos do cinema e o melhor filme de basquetebol de sempre. LeBron James já deu boé mais detalhes sobre o filme sobre o Space Jam 2 o qual vai protagonizar. E para além do LeBron James também vai estar o realizador do Black Panther Ryan Coogler a produzir o que é um sinal de que estamos finalmente perto do filme acontecer. Sim. Já se ouvia falar nisto há muito tempo. Eu por acaso estou com pica para este filme. Eu também. Aliás, eu queria aproveitar esta oportunidade para mostrar ao mundo do casting que fiz para o filme. Mostrem o casting. O que é que achaste? Bem, primeiro estavas vestido de lobo depois estavas a comer uma banana e não uma cenoura. Certo, tudo bem. E depois a catchphrase é What's up doc? E tu não disseste isso. É uma questão de opiniões eu percebo o teu feedback mas se calhar por causa disso que elas não me responderam. Hum. Enfim foram estas as notícias e bizarrias da semana vamos agora passar para o glitch da semana como sempre. Portanto, temos aqui um pai com o seu filho não é? Estão ali numa daquelas máquinas de prémios da feira. Sacou de lá uma DS de alguma maneira e agora uma Nintendo Switch. Ok. E como é que isso é possível Luís? Explica-me. É um bocado estranho não é? Ah. Pronto. Ele tem a filha lá dentro. Pronto. Uau. Portanto, ele enfiou a filha dentro da máquina para receber prémios de Borla. É isso? É isso. Outro prémio claramente que ele vai receber é tipo o prémio do pior pai do ano. Um prémio esse que eu próprio espero um dia conseguir. E aí